Olá, bom dia, bom dia, segunda-feira, dia 29 de maio, mês de maio que vai acabando e essa semana que vai começando, começando assim ó, um dia nublado aqui em Balneário Barros, sua previsão apontava para chuva hoje no início da manhã, mas o céu está bem carregado, as nuvens estão bem carregadas, então há possibilidade dessa chuva acontecer ainda durante toda essa segunda-feira, a partir da tarde a previsão diz que deve melhorar, então teremos o tempo encoberto, com menos possibilidade de chuva, amanhã terça-feira deve ser essa mesma tocada, muitas nuvens amanhã terça-feira, e hoje nós temos aí o vento terral soprando no início dessa manhã, mas o vento que vai predominar é o de sudeste, né, aquele vento mais lateral, em relação às ondas aqui na praia do Bispo, aqui em frente é o posto 5 no Chico, tem onda, tem onda minha gente, um pouco prejudicada a formação, olha ali ó, tem umas ondinhas aí, tem umas esquerdinhas quebrando, antes do vento sudeste entrar e bagunçar tudo, tem um surf aí na água assim. Então é isso minha gente, maré baixa hoje foi às 5 horas da manhã, próxima às 3 horas da tarde, maré alta às 10 horas da manhã. Forte abraço amigos, um abração de Barra do Sul, volto ao estúdio.